Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Vitória e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, é como eu tô postando aí, como eu falei pra vocês já, né? É da minha doceteria, não sei se é assim que fala. Que antes eu gravava os vídeos e deixava acordado no meu celular, mas agora eu estou postando todos. Então, no vídeo de hoje, vai ser minha rotina de encomenda. Então, se você gostar desse tipo de vídeo, deixa likes, muito like mesmo pra me postar o resto dos vídeos. E se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra sempre que eu ajude a postar no vídeo. O YouTube está enviando o vídeo até aí em vocês, então acompanha aí o vídeo. E não se esqueçam de deixar o like que vai ajudar demais e se inscrever no canal. Pra essa encomenda, eu precisei comprar esse papel A4 pra poder fazer as caixinhas que caibam a 6 trufas. É a inspiração que eu vou fazer, tá aparecendo aí na tela pra vocês. Também precisei comprar o chocolate, comprei meio amargo. Eu também imprimi uma foto Polaroid, que é aquele modelo mais pequenininho pra poder botar na caixa. Eu não vou mostrar a foto pra vocês virar da frente pra não mostrar a foto da pessoa. Vou começar a fazer a caixinha e eu vou usar coisinhas que eu já tenho em casa, tipo lápis, réguas, somente isso, coisas que eu já tenho em casa. Depois de pronto, ficou assim. Vou abrir pra vocês verem. Ficou bem bonitinha. Ficou do tamanho certinho que vai caber essa estrufa. Por dentro ficou assim. Vai caber essa estrufa direitinho. E agora eu vou botar as forminhas pra vocês verem, ó. Ficou muito lindo. As forminhas eu botei na cor branca pra dar um diferencial, porque a caixinha já é vermelha. É tá tampando muito bem. Não ficou nenhuma dificuldade pra tampar. Então ficou assim, gente. Vou começar a fazer a estrufa e primeiro eu começo botando um pouco de água na vasilha e depois eu boto uma travessa de vidro pra derreter o chocolate em banho-maria. Eu cortei aí a embalagem com a tesoura e depois eu venho cortando alguns pedacinhos pra poder derreter lá na panela. Como eu falei pra vocês que eu sempre gosto de derreter no banho-maria, que é mais fácil e mais rápido também. Depois de ter cortado uma boa quantidade, eu vou separar e vou levar pra panela e vou botar tudo lá pra poder derreter. Derrete bem rápido. É bem prático. Só é mesmo a água ferver e demora poucos minutos. Depois que eu coloco o chocolate na travessa, é só ficar mexendo pra poder ir derretendo. E só é mexer mesmo que vai derretendo aos poucos. Como vocês podem ver, já tá derretendo totalmente. Por enquanto que o chocolate vai derretendo, eu colei a foto e também vou usar essa fita vermelha. E o chocolate já derreteu, ficou assim, ficou muito brilhoso. E agora eu vou começar a limpar as formas que eu vou usar pra fazer as trufas. Eu começo limpando com papel toalha. Pra tirar o excesso de alguma coisa que tiver, até mesmo de água. Então eu limpo tudo. E depois eu venho colocando o chocolate na medida que nessa forma tem as medidas. Pra poder botar de chocolate, como dá pra ver aí no vídeo. E depois de ter botado, eu venho botando as plaquinhas de silicone e venho batendo pra o chocolate ficar bem acertadinho na forma. E eu coloco todos. Eu vou usar uma forma que tem cinco negocinhos de trufa e vou usar outra que são seis trufas ao total. Venho botando a plaquinha pra finalizar. E boto na geladeira e espero em média de uns 15 minutos aí. É bem rapidinho. E também ouvido, gente. Pra poder o chocolate descer na forma todinha pra não ficar faltando. E levo pra geladeira e como eu falei, espero uns 15 minutos. Que já fica prontinho. E eu voltei e botei uma trufa na forminha. Porque como eu falei pra vocês, são seis ao total. Essa encomenda, ela pediu com o nome que amo. E também eu vou colocar um coraçãozinho pra enfeitar. Eu vou usar o mesmo chocolate que eu usei. E eu vou te encher com outra cor. E eu já botei na forminha. Vou botar pra congelar também. E já vou tirar as trufas. E vou começar a colocar o recheio que é de beijinho. Depois disso, é só desenformar e começar a botar o recheio. Aqui, gente, já está pronta. É, ficou assim. Eu botei o nome que amo, como eu falei pra vocês. E eu tingi com pigmento comestível próprio para comer. Então, o resultado foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E aí, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.